Música 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 E aí, Otakasyotano? Estamos aqui no Intan pra gente ver o bundle do Grom Grom Que é mesmo? Eu não lembro Gronside Gronside, eu não lembro, deixa eu ver aqui Agora eu não vou lembrar É um Grom que eu De gelo, aparentemente de neve E eu já tenho ele Eu consegui ele em uma Expedição, que eu fiz a um Bom tempo atrás E Ele bebê É Gronside, é esse o nome E ele bebê é assim Bem bonitinho, é um Grom que eu bebê Um Grom que eu bebê Só que com uns detalhezinhos De gelo Beleza? Vamos ver aqui então Eu já estou com ele equipado Ai ai E a gente vai estar testando ele Olha no Zague bonitinho, coloquei o nome gelinho Porque eu estava sem gratidade E né? Por que não? Deixa eu ver aqui então Não, ele tem a mesma animação que o Gronkiel Se eu não me engano Só que a aparência dele no rosto Assim quando ele é adulto Fica parecendo que está com raiva Mas a animação dele com o Gronkiel é a mesma coisa Deixa eu ver aqui no tiro que eu nem lembro Mas... deixa eu ver Faz muito tempo que eu não pego ele para Jogar Espera Que dragão é esse aqui? Ah é... É a Dart? É a Dart com o skin Entendi Deixa eu ver ele voandinho Ah é a mesma coisa que o Gronkiel A mesma coisa que o Gronkiel Não muda nada praticamente Só as asas ficam maiores e acaba também Olha só Olha Que união Pera Nossa Que uniãozinha Deixa eu ver aqui o dano que eu nem lembro Deixa eu ver O dano é 12 Normal E o Crítico é 24 Não é muito bom Para falar a verdade Bem ruimzinho até Mas tudo bem É Não tem muito o que mostrar dele na verdade Então sei lá Eu espero que vocês tenham gostado Não tem muita coisa para mostrar dele aí Mas ele é um dragão bonito Mesmo tendo esse visual Estranho Que é um grupo de gelo Mas também tem esses spins aqui nas costas dele Que são bem bonitos Mas é bom Eu espero que vocês tenham gostado Porque ele é praticamente a mesma coisa que o Gronkiel Bom Falhou Vamos lá Vamos lá